Nós conseguimos aí desenvolver um projeto em que nós vamos para Madrid, né? A gente vai lá para a Espanha para realizar alguns jogos amistosos, né? E a gente espera que isso daí seja mais uma conquista não só do Flamengo, como também do futebol feminino brasileiro em geral, porque é importante demais a gente medir forças, a gente... nós colocamos a nossa bandeira lá, as pessoas veem o que é o Flamengo, isso também é estratégia de marketing. A gente tem que chegar lá e se posicionar também.